Olá, gente, tudo bem? Bem, o que mais foi comentado nesse cruzeiro, aliás, um cruzeiro fantástico para quem nunca foi, é incrível. Eu não estou falando isso porque o Imácio tem grandes amigos aqui dentro, essa lógica, mas sim porque eu e minha esposa fomos com a intenção de chegar na parte da tarde, a piscina e a praia depois, mas isso não aconteceu nenhum dos dias, a gente ficou todo dia conversando, fazendo networking, saímos de lá, descobrimos grandes negócios lá dentro que a gente podia fazer para economizar, gerar lucro, que era o papo também do cruzeiro, e aí também nos prevenimos de algumas coisas que aconteceram e coisas bizarras que aconteciam com a gente e a gente conseguiu resolver compartilhando experiências. Eu acho que o principal hoje aqui é a gente compartilhar nosso conhecimento, principalmente para quem estiver aí na plateia, interagir com a gente, eu vou descer daqui a pouco, não fica aqui em cima não, para vocês compartilharem com a gente alguns casos, porque eu soube de casos tão bizarros que eu avisei minha equipe antifraude para se prevenir delas, e a partir daquele momento eu sei como manobrar, como resolver elas, e aí parte do princípio dessa palestra hoje. O principal da gente aqui na Amo Muito, a gente sempre trabalha com muito carinho, as coisas são feitas com muita delicadeza, as clientes reconhecem essa delicadeza, a gente precisa dar uma experiência incrível de compra, é justamente a palavra que a gente tem como principal dentro do nosso negócio, é o carinho, em todo o processo de compra. Agora, quando a gente mistura antifraude com carinho, o bicho pega, porque na verdade a gente queria dar uma grande experiência de compra para aquele cliente, mas sem querer eu botei ele como fraudador, ou como esse cartão de crédito não funciona, isso é uma porcaria, a gente tenta sempre evitar, sempre, 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 eu acho que todo mundo deve ter esse problema aí, né? E o principal, eu tenho grandes amigos meus que tem muita condição, tem uma condição financeira fantástica, tem dinheiro mesmo, de verdade, e eles são recusados nas lojas online, até hoje, então o cara tem grana, tem muita grana inclusive, tem cartão de crédito com limite astronômico, quando vai usar, você foi reprovado, você não passou na nossa linha de crédito. Então isso é horrível, horrível, principalmente para as nossas clientes, a gente quer que tenha uma experiência de compra incrível, chega lá, não, você não foi aprovado porque a gente acha que você não está usando o seu cartão de crédito, está usando o outro. E aí o principal dessa história toda a gente compartilhar, e aí vem uma das coisas importantes para falar, é o seguinte, é um momento quase não tem fraude, eu não estou aqui para representar um momento como fraude, eu estou aqui como empreendedor para mostrar para vocês como a gente precisa mudar esse país, principalmente mudar nessa condição dos espertos, dos malandros. A gente está meio de saco cheio da incompetência dos políticos, ou então da nossa força de segurança, principalmente das pessoas que não são presas por nada, e aí teve um caso muito interessante lá no navio, no cruzeiro, que um logista, inclusive um logista bem grande do varejo, ele falou, gente, já peguei um caso, eu mesmo investiguei todo o caso dele, cheguei na casa dele, confirmei que é essa pessoa, mandei para a polícia, a polícia não sabia nem que era internet, e ele era da área digital da polícia, ele não sabia, nunca comprou na internet, o cara não sabia o que era, ele só sabia que era Google e Facebook, porque o filho usa e o WhatsApp também que está no celular, assim, mas porque ele ouviu falar que ele não usa. Então, a intenção da gente compartilhar aqui principalmente os conhecimentos, eu vou ficar boquiaberto que vão rolar, são sensacionais. E a nossa segmentação de campanha, a nossa segmentação de comunicação, acaba afastando esses fraudadores. Por quê? Primeiro que a maioria, infelizmente é isso, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, a maioria é homem que fralda. E a gente vende coisa de mulher, né? Quando a gente faz uma campanha, a gente fez um teste uma vez, a gente faz uma campanha mais abrangente. Rolou um chargeback. Quando a gente fez um funil menor, sumiu o chargeback. Mas mesmo assim, aconteceu, sei lá, acho que duas ou três vezes em quatro anos de empresa, fraudes bizarras, que você fala, meu Deus do céu, que coisa bizarra foi essa. E uma delas, eu vou começar agora contando uma delas, que é bizarro, que inclusive a Vivi nem sabe disso, eu acho que ninguém do Cruzeiro sabe, porque eu esqueci de contar isso. Teve uma vez que uma cliente comprou com a gente, e um valor muito alto, e de um lugar suspeito, estranho, que a gente tinha que ficar um pouquinho atento. E não passou pela aprovação, a gente pediu para fazer o seguro utilizando um fornecedor desses de segurança. E, simplesmente, a gente adicionou isso, e a gente manda e-mail para a cliente dizendo, ó, você não pode buscar seu produto ainda, porque ela selecionou a busca na loja, tá? Você não pode vir buscar seu produto ainda, porque seu crédito está em análise. Quando terminar a análise, a gente avisa você se vir para cá. Não, ela comprou e foi duas horas depois na loja. Aí ela chegou na loja, passou para a nossa gerente, a menina da recepção, falou, ó, tem uma menina que veio para cá buscar, só que ela está ainda para análise de crédito. O que eu faço? Ela falou, cara, ela veio aqui, né? Ela não vai fraudar. Ela veio aqui buscar na loja, pô, não tem problema nenhum. A menina foi, da recepção voltou com o produto dela, ela teve que descer para a expedição, a expedição fica na parte de baixo. Ela desceu para a expedição, voltou, deu os produtos para a menina, que eram valor alto, eram vários produtos. A menina, muito obrigado, foi embora. A menina da recepção começou a perguntar a todo mundo do escritório, né? Cadê meu celular? Vocês viram? Cara, eu deixei meu iPhone aqui em cima, eu tenho certeza. Acabei de comprar ele. Sumiu do iPhone. Até então, beleza, cara, não vamos culpar a menina, não tem nada com isso, a gente não tem câmera, a gente não vai fazer nada. Passaram, sei lá, um mês, alguma coisa e tal, a menina foi e falou, gente, eu quero trocar um produto X e tal, isso aqui. Tá bom, quer trocar um produto X? Tudo bem. E depois, no final da história, chargeback, cartão falso. Então, a menina foi lá, a gente não sabe, mas suspeitamos que tenha pego o celular da menina, a gente não sabe, mas por todo o histórico, toda a situação. E no final das contas, era realmente fraude. E a menina foi lá buscar. Tentou comprar outra vez, tá? Eu peguei um caso também do Cabiano que estava no cruzeiro com a gente e ele falou rapidinho sobre isso, um tempo bem curto, sobre uma fraude muito estranha, porque é abuso de poder o que aconteceu com ele. Vamos ouvir. Olá, pessoal do E-commerce Brasil. Aventa aí, por favor. Queria estar com vocês hoje aí no evento, mas infelizmente foi impossível. Mas eu estou aqui com vocês de maneira virtual, seguindo o convite do Aledo, eu amo muito. Mas ele pediu para que eu contasse para todo mundo na palestra dele algum caso nosso de má fé, algum caso nosso de relacionamento fraudulento com o consumidor. E entre vários, tem um que aconteceu conosco no ano passado, na época de Natal, uma consumidora fez uma compra e o prazo de entrega dela era um pouco grande. E como todo consumidor nosso, enfim, depois que ele faz a compra, ele recebe o código de rastreio e acompanha o processo de entrega. No meio do caminho desse processo, essa consumidora descobriu que o objeto dela havia sido furtado no processo de entrega. E no nosso procedimento, qual é nesse caso? A gente identifica o furto, a gente entra com o consumidor e já encaminha um novo produto para ela, para o consumidor, sem questionar nenhum tipo de ação do correio por enquanto. E aí acabou que nesse período entre identificar o furto, falar com ela e encaminhar, recebemos uma série de e-mails dessa consumidora já dizendo que ia procurar a justiça, os seus direitos, enfim, e fazendo um verdadeiro escarcel, que vocês possam imaginar exatamente no Natal. Só que quando a gente encaminhou o segundo objeto para ela, ele acabou chegando um dia antes do prazo do primeiro. Não sei se ela ficou satisfeita ou não, três dias depois do primeiro prazo, acaba que o primeiro objeto chegou também, porque o correio descobriu que não foi furtado, encontrou o objeto lá no seu postal e acabou entregando, porque o negócio do correio é entregar a caixinha. Ou seja, ela ficou com duas caixinhas com produtos dentro. Com essa condição, a gente é trocadada com ela e disse, dona fulana, já que ela só recebeu dois produtos, nós vamos encaminhar um vale-postal para só não ter custo nenhum nos devolver um produto. Só que ela, na sua condição de consumidora lesada, ela disse, não, eu quero ver o que a serva vai fazer por mim, já que eu tive um processo antes, uma preocupação de não receber o produto, porque era Natal, enfim. E tentamos falar com ela, negociar com ela e ficou um tempo sem você nos responder e-mail, sem ler telefone, enfim. E era com os dois produtos. O que me causou estranheza foi que um dia me chega aqui na empresa um processo do PROCON desta cliente, processando a serva por danos morais, pedindo lá os seus R$ 10 mil de indenização. Seguindo novamente o procedimento, a gente pega o processo, encaminha para o nosso advogado, que ele faz o contato com a outra parte. E aí o meu advogado me ligou e disse, Cabianca, essa consumidora, na verdade, além de consumidora, ela é advogada do PROCON da cidade onde ela vive, que por acaso é no Nordeste. E aí ela quer saber o que a serva pode fazer por ela, já que houve um possível dano. O que a serva pode fazer por ela para ela não andar com o processo. E eu, na minha condição não tão bem-humorada que eu estava, eu disse para o meu advogado, vamos processar essa infeliz. Ela está surgindo de má fé. E aí eu verifiquei com ele exatamente todo o procedimento que seria possível, enfim, quais seriam os danos para a SEF, para a marca, obviamente. E a gente, todas as avaliações disseram, não, a gente está coberto de razão, fizemos todo o procedimento certinho, está tudo registrado, todos os contatos foram feitos. Ela está, claro, está agindo de má fé. Falei, então vamos processar ela. O primeiro passo dele era ligar para ela e dizer, senhora, fulana, preciso que a senhora me diga o que a senhora quer que a SEF faça para ela e a senhora me registre por e-mail. Malandra como ela é, advogada do PROCON, inclusive, ela sacou que se ela registrasse em e-mail o que ela queria, certamente a gente ia usar isso contra ela. Então ela disse, não, eu não quero nada, eu aceito ficar com o segundo produto, eu pago por ele e pronto, encaminhamos para ela um novo boleto, ela pagou e ela está satisfeita lá com os seus dois produtos. Tira um tom de brincadeira, ou, enfim, a gargarela que pode acontecer em relação à situação, hoje ela é engraçada, na hora não foi nada engraçado. Eu tenho realmente como, criei como uma meta minha aqui para este ano, ou talvez ano que vem, enfim, a gente ter a capacidade, a oportunidade de processar um consumidor. Não pelo simples fato de processar em si, para mostrar ao mercado que do lado de cada tela, o varejista não é o lado negro da força. Do lado de cada tela tem empresários, tem empresas, tem funcionários, a gente pega de 50, 60, 70, 100, mil, 3 mil, tem lojas que tem quase 5 mil funcionários. Ou seja, a gente gira a economia, a gente gera a economia, a gente gera ganho. Não dá para ficar sendo, ficando à mercê de um código de defesa do consumidor, que dá todo o direito ao consumidor, entendeu? Então, essa é uma visão que eu tenho e se o próximo cliente que der mole nesse sentido conosco aqui, eu vou processar assim para poder servir de exemplo. Lá de cá, todo mundo que está aí, na maioria deve ser varejista, sabe que não é nada muito fácil estar aqui, mas fazemos isso aqui porque isso aqui é verdadeiramente um tesão de trabalho, e eu praticamente adoro muito. Bom, gente, obrigado pelo tempo que vocês me escutaram, espero que esteja com vocês nos próximos eventos, tá bom? Um abraço, gente, até logo. Boa história, né? E aí usa o poder que tem para conseguir converter isso. Deixa eu aproveitar e ver aqui embaixo uma história também que eu ouviu lá, uma das histórias de fraude é do Rodrigo Cabeleza, do Cabeleza. Levando um pouquinho, só para falar para a gente. Oi, pessoal, como é que vai? Como o Ariel aí me chamou para falar sobre um caso, então, um caso bem bizarro que aconteceu foi o seguinte, o cliente comprou, na verdade foram três clientes que compraram um boleto com a gente, pagaram e eles entraram em contato, paguei o boleto, tal, não sei o quê, está aqui o comprovante. Alô? E aí a gente procurou o boleto no nosso sistema do banco e não conseguia encontrar, né? Aí o cara mostrava, a gente via, pô, mas está lá o registro do comprovante, não sei o quê, e a gente começou a analisar o boleto, né? Porque estava meio esquisito, né? Difícil dar problema no boleto. E aí a gente percebeu que o código do boleto, aquele aço, a sequência numérica, estava diferente do nosso. Então, o boleto inteiro estava igualzinho, e a única diferença é que o código do boleto estava direcionando para outra conta diferente da nossa. E aí a situação, né? O que eu faço? O cara pagou, comprou com a gente, e aí a gente depois descobriu que, pela internet até, que existe um vírus que instala no computador do cliente, que muda automaticamente esse número, que direciona para uma conta de um fraudador, provavelmente deve ter um nome falso, etc. E aí a gente ficou na situação. O cliente comprou, realmente era um cliente legítimo, mas a gente falou, explicou toda a situação para os clientes, e aí teve alguns que entenderam e falaram, vou chamar um tech para formatar meu computador, etc. E teve gente que falou, não, vou entrar no Procon, reclame aqui, processo, aquele pacote completo. Todo processo. E aí a gente falou, mas então, o que a gente faz? Aí, aquela situação que a gente até discutiu lá no navio, qual é o custo-benefício da situação? Então, o custo-benefício da situação é mandar o produto ficar com prejuízo. Porque uma vez que vai para um processo, Procon, etc, a maioria das vezes é em outra cidade, aí você tem que mandar um preposto, tem que mandar um advogado, etc, e aí já custou pelo menos mil reais. E eu trouxe para vocês, até botei aqui na tela, que é importante. Pessoal do som, bota um pouquinho de agudo nesse microfone aqui. Para mostrar para vocês como se previne disso, porque já aconteceu com a gente também. Aconteceu com alguém já aí? Não, como consumidor, como empresa? Três pessoas, quatro. Cara, uma cabeçada, cara. Uma opção de gente. Então, por exemplo, eu abri aqui para vocês, dar uma olhada no boleto. É um boleto do PHP Boleto, que é um open source e tal. E eles ainda usam boleto sem a imagem. Então, eu, como programador, posso fazer um script para alterar esses dados aqui de cima. Então, eu estou usando uma ferramenta de desenvolvedor do Chrome. Eu vou lá e altero esses números para dar na minha conta. Está vendo? Posso reduzir tudo. Vou botar aqui no final. Um... Enter. Alterou tudo. E não alterou o resto do boleto. A solução para isso, na verdade, é você substituir essa imagem de cima, aliás, esse texto, que até então é dinâmico, para uma imagem. E é a solução que muita gente está conseguindo fazer, os grandes varejistas, e alguns meios de pagamento. Quando você bota a imagem, você não consegue fazer com que o script altere isso. Mas não é uma segurança eterna, porque eles vão descobrir uma forma de resolver esse problema. Na verdade, eu sei uma forma de resolver isso. A gente, quem é desenvolvedor, sabe disso. Mas, até então, o que pode acontecer que pode estranhar? Porque o jeito que eu sei fazer para resolver essa imagem, ele vai usar um pouco mais de processamento da máquina. Então, vai demorar um pouco para abrir e vai ser estranho. Nesse caso, não. O boleto abre muito rápido, porque não muda nada. A outra coisa, o código de barra dele aqui embaixo, ele continua o mesmo, sendo que não tem um tracinho. Então, quando você vai pagar no banco, vai passar e não passa o código. E aí, qual o procedimento do caixa? Digitar o número. Exatamente. E a partir daquele momento, pronto. Fraudador. Win. Esse aqui é um dos casos. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo. Toma muito cuidado com isso, que o negócio é punk. Alguém tem uma história legal para contar? Não precisa se identificar. Não precisa falar qual é a loja, nada disso. Por favor, compartilhem. A gente precisa saber do caso de vocês. Tem? Aline? Por favor, pode botar o microfone na pera. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu tive uma loja virtual de roupas. E eram produtos muito queridos pelos jovens, que eram essas roupas multinacionais. E nós tivemos, assim, por inexperiência, e isso já tem uns anos, uns 10 mil reais de fraude, chargeback, direto, assim. Mas eram muitos pedidos ou eram pedidos muito alto? Não, eram muitos pedidos. E aí a gente optou por ficar só com o PagSeguro e pagamento digital, justamente por causa disso. E, como quando chegou no final do ano, no Natal, eu não sei, eu acho que eles colocam no automático lá, e a gente chegou a ligar para o pagamento digital e falar assim, aqui você não está vendo que isso é fraude, não? Três pedidos com três nomes e CPFs diferentes para o mesmo endereço? E não, se nós autorizamos, vai tudo bem. Beleza, me descadastraram do pagamento digital e do PagSeguro, porque a minha loja chamava fraude. Meu Deus do céu. Alguém mais com histórias bizarras? Tem lá atrás. Cara, por favor, compartilhe, porque, assim, esse tipo de atitude é bom você conhecer, você pode se prevenir nos próximos. Meu nome é João, sou consultor de e-commerce da PGC. E tive um caso também que é um pouco diferente da fraude não financeira, mas era um cliente de beleza também. E o consumidor comprou um secador e outros diversos produtos. E a gente despachou normalmente e ele alegava que não tinha recebido o secador e que ia entrar com todo o pacote ali, reclamei aqui e tudo mais, que realmente o pedido tinha vindo sem um produto, que é algo que, às vezes, acontece com os produtos, quando tem muitos produtos por pedido. Então, é algo que realmente tem que tomar um cuidado para não acontecer. E aí, o que a gente foi fazer? Conversamos com outros lojistas também, trocar essa experiência. E a gente foi ver a entrada nos correios, o peso que foi daquele pedido da caixa. E pegamos o mesmo pedido, fizemos internamente e pesamos também para ver se batia o peso com o secador e sem o secador. Estava claro que, nos correios, o peso era suficiente para algo com o secador e não sem, porque o resto eram maquiagens, coisas muito leves. Então, esse caso era um caso de uma fraude, de uma má intenção de um consumidor querendo se aproveitar dessa questão do pedido na hora, no virtual. E aí, a gente foi atrás de trocar experiência com grandes players e vimos que isso é muito comum. E, no final, acaba acontecendo que você põe na conta e manda outro produto para não causar um problema maior e, daí, tentar diminuir com outras ferramentas. Por exemplo, trocar uma fita, porque aquela fita que você compra em uma papelaria era muito fácil de substituir. Você tira, fecha e parece que a caixa está igual. Não violou. Não violou. Então, tem que ser aquela que só rasgando, tentar identificar com alguma coisa, aqueles sacos que só rasgando. Então, existe, sim, muita má intenção também do consumidor, que nem o Ricardo ali falou, que, hoje em dia, essa questão de reclamar, de ser muito fácil, redes sociais e tudo mais, faz com que o consumidor abuse e tente te aproveitar. Ótimo. Só queremos uma sociedade melhor, né? Eu acho que é essa a ideia. E, principalmente, para você que é cliente, você precisa saber disso, né, Vivi? É muito importante as pessoas saberem disso, de que, se tem fraudador acontecendo, se tem fraude acontecendo, você não está ajudando de alguma forma, você, como cliente final, está pagando mais caro por causa disso. A sua conta não fecha na loja, a loja te cobra mais. Eu tenho um e-commerce, né, eu trabalho com peças. Ticket médio dos meus produtos dá em uma faixa de 700, 800 reais. O meu público é homem, eles são chatos para comprar. Então, quando a pessoa compra muito rápido, tem algum problema. Eu já tive mercado pago. Uma vez eu entrei em uma reunião online e deu um problema lá, eles liberaram tudo o que todo mundo falava, os comerciantes, dava para ouvir tudo. E todo mundo reclamando, principalmente de informática. Produtos muito caros, assim. Então, eles compram os produtos e, antes do produto chegar, eles já não reconhecem na fatura. Então, todos eles falavam, olha, o que você faz para resolver? Ah, eu mando com o aviso de recebimento. Realmente, o aviso de recebimento dos correios, não no caso, se o cara inventar que não está na caixa, Elvis. Ou você paga o advogado, vai para outro estado e morre com uma grana, ou você repõe o produto para o cliente. Eu sempre reponho o produto para o cliente, porque já tive muita briga judicial em outro estado, não vale a pena discutir com o cliente. Agora, o aviso de recebimento, todos os maiores players que eu vi falando nessa reunião, que era um chat online, eles mandam com o aviso de recebimento. Porque é o único jeito de provar que o cara recebeu. Está aqui, até você entrar, tudo. O cartão sempre pergunta, além da nota fiscal, se estava lá dentro. Agora, do cara falar que não estava dentro da caixa, não tem como provar. Porque o cara não vai tirar uma foto se o produto estava faltando ou não. e o direito do consumidor sempre vai dar o ganho para o consumidor que não estava na caixa. E fica bem mais difícil para você ir para outro estado, pagar um advogado, e ter que viajar, e ter que arrumar testemunho. Então, repõe o produto para o cara e próximo. E sempre mandar com o aviso de recebimento. Eu tive um charging back só. Eu liguei para o cliente. Ele recebeu. Fui eu que atendi ele no telefone. Eu falei, e aí, você instalou o pistão no motor? Está funcionando? Está funcionando. Mas, então, qual o problema? Ah, o cliente não me pagou. Eu falei, mas, meu senhor, a vendedora, eu vou ter que descontar do salário dela. Ah, mas eu não posso fazer nada. E ponto com o foto. Aí eu assumi. Era um prejúdio de 600 reais, era um kit superior completo. Mas, assim, tirando isso, os outros clientes são bons, percam muita venda, porque, às vezes, o perfil do cliente não é um cara que compra pela internet, é um senhor, tem o crédito no cartão para gastar. Aí, às vezes, eu faço o cara passar oito vezes o cartão. Falo, liga na operadora, liga no seu, fala para o seu gerente do banco, você está tentando fazer uma compra, o valor tal, tal, tal. Pergunta para ele por que não está passando. E aí, na sexta vez, acaba passando. Graças a Deus, esses clientes, eu não tenho problema. Mas o aviso de recebimento, gente, é uma das melhores práticas que tem. Boa dica, muito boa dica. Você tem uma também? Só para complementar, mais uma vez, o cliente não pode ser afetado, no final das contas. É muito importante que ele receba o produto dele. Porque, na maioria das vezes, é gente boa. No meu caso, lá, praticamente todo mundo é. Tive dois problemas. Mas problemas estranhos, esquisitos, tal. Mas todo mundo tem que ficar feliz. No final das contas, vale a pena, deixa lá, está bom. Não tem problema, você é fraudador. No próximo, você não compra mais. Agora acabou a brincadeira, entendeu? Eu vou tentar te denunciar de alguma forma, mas eu quero que todo mundo fique muito feliz. Inclusive, a cliente que recebeu um produto, não tem problema, a gente vai te mandar outro. Se alguém alterou o endereço, alterou a conta, a gente vai ter que te mandar outro. Mas, calma, na próxima vez, esse cara não faz mais isso. Por favor, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Marcos. Para resolver esse problema, lá na minha empresa, eu tenho uma certa facilidade, porque eu trabalho com um produto de segurança eletrônica. Eu implantei câmera no processo de expedição. Então, todos os meus envios são filmados. Antes de fazer a expedição, o funcionário lê o nome do cliente, o número do pedido, todo o produto que vai, e é gravado. Fica gravado. Então, se acontecer de alguém ligar, falar, olha, eu não recebi alguma coisa. Primeira coisa, o que mais acontece é que o cara não olhou, porque é miudeza, coisa pequena e tal, o cara nem procurou direito. Eu venho do motor de portão, o cara quer saber do controle remoto. No resto, ele não quer saber. Então, eu tenho que pôr na cara o controle remoto. O resto, não interessa. Mas, como eu filmo e o cara liga falando, ah, eu não recebi tal coisa. O senhor olhou? Ah, olhei e tal, não recebi. Ah, então o senhor vai ter que mandar um e-mail para o nosso suporte técnico, porque a gente tem as imagens, vai ser feita uma análise, e se a gente não enviou, a gente vai enviar. Nunca recebemos um e-mail do cara questionando, oh, eu não recebi. Quando falou que filmou, o cara, ó, fugiu. É muito bom conseguir prova, e principalmente, sobre chargeback, até deixando claro para isso, eu fui visitado por uma das, da minha account manager, da minha conta lá no Cielo, e a menina me disse que agora você consegue recorrer. Então, se tiver algum problema, você pode recorrer apresentando esse canhoto assinado. E aí, demora, é burocrático, mas é uma forma de recuperar. Então, nós compartilhamos aqui todos os nossos conhecimentos, eu vou, tenho nove minutos, e eu vou entrar numa área um pouco mais técnica, né, que necessariamente é importante para os seus negócios. E vou te falar, é muito importante para o seu negócio. Se a plataforma que você usa não tiver com todas essas restrições, atualizações feitas, a brecha para acontecer um problema é muito grande do teu negócio. Isso é muito importante vocês saberem. Por exemplo, porque tem o WordPress, ele levanta a mão no teu sistema para fazer um blog da loja e tudo mais. Cara, eu sei que tem muita gente que usa o WordPress, principalmente para fazer integração e no mesmo servidor. O WordPress tem muitas falhas. Se você não atualizar com frequência, a possibilidade de um hacker invadir teu servidor e botar um cavalo de Troia é gigante. O que acontece? Eu tenho uma outra empresa que eu criei dez anos atrás, que é o Videolog. É um portal de sete milhões de visitantes por mês e tal. Continua existindo, tá? Bacana e tal. Eu não trabalho mais na operação, sou sócio hoje. O pior dia da minha vida, mais disparado, foi quando eu entrei, acordei, acordei bem cedo nesse dia, acordei sete horas da manhã, entrei, meu site estava todo apagado. Eles invadiram, apagaram todas as minhas pastas. Eu tinha mais de, sei lá, eram quatro teras de vídeo armazenado. Quatro terabytes de vídeo. Era muito vídeo. Eu fiquei desesperado, meu coração batendo a mil, mas eu sabia que... Era com o Wall, nós éramos parceiros do Wall. Eu sabia que eles tinham backup por fita lá, mas eles tinham backup. Mas eu fiquei desesperado. E o cara conseguiu me achar, invadiu minha conta de e-mail, invadiu meu Facebook, invadiu tudo. E aí ele foi, só deixou uma conta específica que eu não usava, que era da empresa, e falou, Ariel, por chat, pelo Gtalk. Ariel, tudo bem? Então? Pô, prazer, eu sou o hacker que invadiu teu site. Que legal, hein? Cara, juro, eu fiquei desesperado. Enquanto o cara está falando comigo, minha mãe me liga dizendo que minha irmã desapareceu. Ela falou para algum lugar, falei, cara, que pior dia da minha vida. Calma, pelo amor de Deus. E aí o cara foi falando comigo, falando, qual o objetivo dele? Ó, eu volto o teu site todo, tem todos os arquivos em backup, tem tudo, mas eu também tinha, né? Mas com uma condição. Se você colocar em toda a página de vídeo um vírus que eu vou te dar. Aí eu falei, cara, é impossível, o all-controla, e realmente era impossível. O all-controla, e eu não ia fazer, obviamente. O all-controla tudo, a parte de segurança, isso vai dar um problema sério. Ele falou, não, o meu objetivo só é ganhar dinheiro dos otários. Então, assim, se você botar, o teu site tem uma visita gigante, se você botar lá, é a solução. Isso aqui é um problema para o teu e-commerce. Porque se o cliente vai no teu e-commerce, e aí tem uma brecha de segurança, o cara bota esse vírus, que está na máquina dele, e aí pode ter o boleto bancário, faz dezenas de coisas que vão ser um problema. Isso aqui é só atualizar. Um outro é o Nginx, ou Nginx, tem diversos nomes que o pessoal de Tecniquês usa, mas é um servidor que entrega as páginas, assim como tem o Apache também. E esses softwares sempre têm brechas, sempre são atualizados. Dentre eles, o OpenSSL, que esse, então, nem se fala. Esse foi divulgado que a gente tem uma brecha em todos os sites que a gente utiliza praticamente, e utilizam esse recurso. É para o SSL mesmo, chamado HTTPS e tal. Quem usa Linux, ou seja, praticamente todos os sites, e eu estou falando de todos os sites mesmo, Facebook e qualquer outro, assim, todos, 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 todos. O Google mesmo. Todo mundo tinha essa brecha por dois anos, que você consegue invadir o HTTPS e pegar todos os dados de quem estiver logando naquele momento. Isso aí foi, cara, eu recebi, sei lá, umas 20 newsletters de todos os fornecedores que eu tive na minha vida toda dizendo, pelo amor de Deus, atualizem seu OpenSSL. Agora, você que é logista, cara, que porcaria de nome é esse? Que porcaria? Como que eu vou atualizar isso? Eu não sei. Fala com o seu fornecedor porque é tão fácil atualizar isso. É só você, primeiro, acesse esse site aqui, pode anotar. Acesse esse site, é um deles, tá? Para você ver, eles apelidaram isso como HotBled. É uma parada bizarra, porque eles conseguem fazer a festa no teu site, principalmente sem apagar tudo. Eles não querem apagar, eles querem pegar dados dos clientes. Se você acessar esse site e colocar o endereço do seu site, você vai ver se ele está seguro ou não. Então, é extremamente importante você acessar e ver, ó, beleza, estou seguro, ou, pelo amor de Deus, atualiza isso. Aí você coloca a URL ali em cima. Para atualizar o OpenSSL, se o cara usa Linux, que a maioria usa, e quem trabalha com TI sabe disso, é só dar um comando e um, no caso, eu uso o CentOS Red Hat e um update OpenSSL. Acabou. Instalou. Então, o cara não tem trabalho nenhum para fazer isso. Então, não fique nesse caô de vai demorar, tem que pagar mais 10 mil reais para fazer a atualização. Não, é muito simples fazer. E se por acaso tiver algum problema, manda e-mail para mim. Ariel, esse cara está dizendo que é difícil. Pô, está de sacanagem. Não é difícil. Esse caso do boleto, eu já falei. No navio, eu fiquei sabendo de uma coisa muito, muito, muito bizarra, que os hackers estão criando grupos dentro do Facebook e compartilhando cartão em tempo real, então eles invadem algum, pegam uma brecha dessa de SSL aí da vida, um cara que não atualizou, pegam o número do cartão do cara e, gente, explana aí, 50 mil de limite, explana aí. E vai mandando vários cartões e cartão, cartão o tempo todo. E vai utilizando, utilizando, e quem passar pela análise de crédito perdeu o Playboy. Uma coisa também interessante de utilizar, a gente não utiliza muito, mas algumas pessoas utilizam, é o score de clientes, saber qual o nível de fraude que eles têm e tudo mais, e aí começam a analisar, pô, esse cliente que é muito fraudador, então não vou passar ele, não vou deixar mais rolar. É uma das formas também, você, na verdade, é flaguar, né? Colocar lá, esse cliente aqui, alerta total sobre ele, não deixa, não vende mais nada pra ele. E uma outra coisa também que é uma solução que eu acho que vai acontecer já já, é aquela coisa chata do token, assim como você recebe no banco. E aí, uma coisa interessante que eu queria falar pra vocês, que o meu Stimp, ele foi super inteligente nisso. Você não é obrigado a usar isso no meu Stimp. Eu acho que todo mundo conhece meu Stimp aqui, né? Quem não conhece meu Stimp, levanta a mão. Meu Stimp é um servidor pra disparo de e-mails, de newsletter. Ele é muito conhecido e é muito bom, inclusive. Pra esse caso aqui, o que eles fizeram? Ó, você pode fazer o login normal, não tem problema nenhum, tudo mais. Mas se você usar meu token, que é um aplicativo do celular, eu te dou 10% de desconto. Porque eu vou ter mais segurança, eu vou ter menos risco de fraude. É uma das situações interessantes que a gente pode fazer no e-commerce. É uma solução interessante. Se você comprar, eu te dou desconto, porque daí eu vou tirar todo o meu problema que eu vou ter e eu vou te perturbar um pouquinho. Mas aí, é uma solução que você vai ganhar um desconto. Então, isso aqui não é jabá. Eu estou falando de coisa boa. E é muito importante falar sobre essa coisa boa, porque se fosse um serviço lá fora, todo mundo falaria e falaria, não, isso não é jabá, porque é lá de fora. É um serviço muito bom. Esse aqui é um produto nacional, de um grande amigo, inclusive, meu. E a gente reduziu praticamente todos os nossos riscos de crédito, de análise, eu utilizando um gateway, não um gateway, o Moip, por exemplo, que tem Moip, País Seguro, tem diversos outros. Quais patrocinam aqui? Eu posso falar todos para não perder nenhum. O Paypal é um deles. Qual foi a solução que eu encontrei com o Moip? É realmente esquecer esse lance de analisar o crédito. E principalmente da negociação. É engraçado, porque qual era o nosso problema que nós tínhamos com o Moip ou com o Paypal ou com o PagSeguro? Porque eu precisava utilizar esse recurso dentro do meu site. Ou seja, a pessoa comprava e ia para a página deles. Isso era um saco. A gente não mudou nada para o cliente final, a gente só integrou com a API e no final das contas o cliente tem a mesma experiência. A diferença é que a gente não analisa o crédito desde para quem sabe fazer isso muito bem. E eles fazem muito bem. O Igor me contou quando eu fui para o Moip e isso é muito recente. Ele falou para mim, Ariel, tem um esquema lá de gente de aprovação de crédito, de inteligência artificial, de clientes que já compraram, que na verdade cospe essas informações. Então, se o cara comprou e ele é fiel, vai aprovar na hora. Agora, se tem algum dado divergente e ele nunca comprou e teve um problema, a gente vai travar e no máximo dois dias estou liberando o cara. Que era um grande problema que eu sabia de grandes amigos meus que usavam esses recursos de pagamento. Então, assim, solucionou isso. Para a gente, resolveu por completo. Então, uma solução e até estrategicamente para reduzir custo pode ser utilizar um modelo desses. Eu gostei muito do Moip e admiro muito o Igor em si pelo empreendedorismo diferenciado que ele faz. Bem, essas aí são algumas dicas pontuais. Eu não tenho mais tempo, não posso entrar em detalhes de tecniquês. Mas, antes de terminar, eu queria anunciar um projeto nosso muito bacana e é um projeto social que a gente lançou na semana passada chamada Amo Printables. Qual a história? Você entra lá no Amo muito normal, tem printable de graça, você vai lá adicionando no seu carrinho no final do checkout e tem printable pago. No final do checkout você vai lá e faz download dessa imagem, imprime na sua casa, bota no seu quadro e tal. Tem muita gente já comprando e fazendo isso e tirando foto e mandando para a gente. O esquema é o seguinte, todo o dinheiro simbólico que é arrecadado pelo Printables a gente manda para uma instituição de caridade. E é muito legal, a gente decorou nossa casa toda com isso, o escritório todo decorado com isso, é muito bacana. Isso não é uma inovação nossa, mas para e-commerce é essa. Tem sites que já fazem isso lá fora, mas são sites só disso. A gente não, a gente começou a fazer isso, dentro do AmoMuito e só para download, não entregamos quadro para ninguém. E é um valor simbólico com a intenção de a gente reverter esse dinheiro para alguma instituição de caridade. Muito obrigado, gente. Perfeito. Perfeito. Obrigada.